O que é isso? E aí Pronto Do asa amiguinho Capita a venga amiguinho 25 na frente é 303 Osu.. Ombro 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 Só me é Marcos Uma Toda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRUTOS O BRUTOS O BRUTOS O BRUTOS DO BAÇO O BRUTOS O BRUTOS O BRUTOS O BRUTOS E NOS SORIR O BRUTOS Está pronto, vai Zé! Pronto amiguinho! Cadê Zé? Para baixo, dale! Vá, 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 vá... Parabéns! 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 Pronto! Pronto do oce! Amiguinho! Vai ao mar! Olha lá quem é que é que é aí! Vai ao mar! Olha lá quem é que é que é que é aí! Oh, Valdemar, olha para isto, o Poreador 2020, amiguinhos, lembras-te? Ah, brutos, amiguinhos! Aí agora, 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 agora! Agora vou pegar ciba Agora, 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 agora! Está fazendo a bombaTSa! Ah como é! Está a lhe ver! Do aço amiguinho! Broto! Do aço amiguinho! Claro, claro! Do aço amiguinho! 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 Vamos lá, vamos lá. É horrível! Afinal... É um direito agora, mas... Estou agora provavelmente muito alto. Não está a ficar na frente. Não está a ficar na frente. Não está a ficar na frente. Não sobe. Não está a ficar na frente.